Agora o seguinte, ladrão ele vai e volta, vai e volta, coloca a imagem da lanchonete que foi roubada mais uma vez em Brotas, olha lá, esse é o vídeo de ontem, esse é o vídeo de ontem, mais uma vez, olha lá, olha o cara entrando, olha os dois entrando ali, meu amigo, minha amiga, isso foi ontem, no bairro de Brotas, em Salvador, olha lá, anunciou o assalto, passou a pistola, eu quero a bolsa, eu quero o celular, olha a agonia, você está vendo aí como eles fazem? Se você reconhece um 8-1 ou um 9-0, se você reconhecer um 8-1 ou um 9-0, sem Brotas, lanchonete daquela marca famosa, Subway, né, é Subway, olha aí, aí você acha, não, foi a primeira vez, eles foram lá pela primeira vez, olha lá, pegando, meu Deus do céu, imagine você dentro dessa lanchonete, arma apontada para a sua cabeça, amigo, e aí eles saem, aí você acha que não, não, é a primeira vez, não foi a primeira vez, não, espera aí, semana passada, cadê a reportagem? Bota a reportagem aí que a gente fez, semana passada, nessa mesma lanchonete, coloca aí, coloca aí, coloca aí, vai, vai. Uziel, muito boa tarde, agora aqui na Avenida Dom João VI, Brotas, uma avenida extremamente movimentada, Uziel, observe, mas esta lanchonete foi vítima de assalto. Seus clientes, dentro da loja, Uziel, fazendo o seu lanche, simplesmente, entra um cidadão, observe nas imagens, entra um cidadão, meliante, vou chamá-lo até de vagabundo, fez uma demonstração que estava armado, e dentro da lanchonete, aqui no interior da lanchonete, saiu saqueando, celular, dinheiro, celular, dinheiro. No áudio, não mostra para as pessoas que não quiseram, Uziel. A mesma lanchonete, meu amigo e minha amiga, em Brota, em Salvador, Bahia, Brasil, é a mesma, coloca a tela cheia, a mesma lanchonete, o mesmo modus operandi, olha agora a imagem de ontem, coloca agora a imagem de ontem, pode dar o play aí. Meu Deus do céu, pelas características, não é a mesma pessoa, né? Mas, obviamente, um deve falar para o outro, não é, Brutinho? Ué, é fácil de roubar! Não, rapaz, pode ir, rapaz, até lanche você come! Até aquele lanche come, né? É, o baratíssimo! Olha lá, isso foi ontem, essa imagem é de ontem!